Programa Portal Católico no Ar, pela Rádio Ideia FM E hoje temos a alegria de receber aqui no Estúdio da Rádio Ideia Nosso querido amigo Padre Daniel Cristiano Nicolini Bom dia, meu santo Bom dia, que alegria, saudades Pois é, tu foi para o interior, está aonde agora? Olha querido, eu sou o Padre Diocesano, né? E eu sou o Diocesano na minha diocese de origem, em São Carlos E sou pároco na cidade de São Carlos E é uma cidade maravilhosa Sou suspeito, enfim Há pouco tempo estive lá, você sabe, lá perto da sua paróquia Visitando uma família amiga e momento difícil Mas é uma cidade belíssima, deliciosa Não é tão longe, não é tão longe de São Paulo Uma cidade maravilhosa mesmo, muito acolhedora Mas Padre Daniel, nós queremos falar um pouquinho hoje De um novo lançamento, que é o seu CD Mas antes de tudo, aqui a gente gosta de fazer perguntas Então deixa eu também apresentar aqui Quem está no nosso estúdio também para fazer perguntas Bom dia, Claudinha Fernandes Bom dia, Padre Osvaldo Bom dia, Padre Daniel Que alegria recebê-la aqui em nosso programa Bom dia a todos os ouvintes A galera do Twitter Pois é, já pode se preparar aí O pessoal no Facebook, o pessoal no Twitter Mas a Claudinha, quanto tempo, né Claudinha Que a gente estava esperando esse dia Mas como a Correia Que pensam para mim, porque os dois padres aqui Estavam no meu casamento Ah, pois é, no famoso dia 12 de outubro Pois é, para mim eu estou, estou no céu aqui Quantos aninhos já? Quase quatro já Quatro anos, só foi quatro anos que eu não vejo o Padre Pois é Acredito que sim, quatro anos que a gente se viu Ali na paróquia São João de Brito No casamento danado de bom da Claudinha O que não faltou foi o Padre e muita gente Você imagina, né? É verdade Claudinha Fernandes, né? Sua querida E o nosso, vamos esquecer do Ronaldo também Que está em missão especial no dia de hoje Nós deixamos ele com uma missão especial Depois a gente conta Mas, Padre, vamos conversar um pouquinho Você disse que a sua diocese de origem é São Carlos A gente gosta de conhecer um pouquinho Eu me lembro que uma vez uma senhora me perguntou Ah, mas você é aquele menino que fica brincando na rua Fazendo peraltagem, fazendo um monte de coisa Eu falei assim, sim Mas como é que pode? Hoje é Padre, né? As pessoas às vezes acham que a gente cai de paraquedas Dentro do seminário, um anjo que caiu, né? Mas conta um pouquinho Olha, querido Eu sou natural Eu sou nascido em Jaú Sou irmão gêmeo Tenho uma irmã que se chama Daniela E graças a Deus nós nascemos num contexto muito católico Simples, pobre Morávamos com os nossos avós Que vieram do sítio para a cidade Porque o período de café acabou, né? Quando a gente veio Os avós vieram no final da década de 50 Para a cidade E o meu pai é filho caçula De vários irmãos E nós morávamos com os nossos avós Num casamento antigo em Jaú E nesse contexto, enquanto tal Contexto profundamente católico Que eu fui educado E ali já na catequese Na minha paróquia, na minha cidade Que era uma paróquia de Que era administrada por religiosos Que foi nascendo pouco a pouco A minha vocação ao sacerdócio Uma admiração, uma estima E aos poucos Essa ideia foi se amadurecendo Deus, ele suscitou sinais em minha vida Sacerdotes, né? Eu, e também a minha vocação Ela nasce dentro de um contexto, né? Da espiritualidade carismática Dos grandes encontros Dos grupos, né? E a música teve uma importância capital também No amadurecimento da minha vocação Nesse momento Da renovação E das músicas aí Quem é que a gente pode lembrar De contexto de padres De músicos que fizeram parte na sua vida? Olha, o meu primeiro contato Foi já pré-adolescente Com a renovação Foi em 1988 Então havia nessa ocasião Poucos expoentes Pré-adolescente Eu já era padre É, então Havia aqueles grandes retiros De carnaval em Cubatão Que tinha um lado primitivo Um ou outro expoente Então a gente se servia Dessas poucas coisas Que existiam na ocasião A gente bebia, né? Aquela questão rávida Íamos aos encontros Viajávamos tanto, na verdade Pra ir atrás E nesse contexto de música Alguém na sua família Tem sabedoria artística? Bom, todo mundo A irmã do meu pai É cantora lírica A irmã da minha mãe É cantora lírica O meu irmão Atualmente falando Ele está entrando No cenário nacional Como cantor De sertanejo universitário Opa! Ele ficou no quinto lugar Na garagem do Faustão Então Todos nós temos Uma vertente musical bem forte Deixa E então Você estudou Música Fez? Sim Eu tive a graça De estudar Com uma professora particular Muito virtuosa No ensino de piano A quem eu devo Todos os meus conhecimentos E depois eu fui Me aprimorar No conservatório De música Da minha cidade Daí eu tive Cheguei até praticamente O final do curso De piano clássico Uma vez vindo A São Paulo Para trilhar O meu itinerário Formativo Seminarístico Que eu desenvolvi Muito o piano popular Improvisação Criação de arranjos Então foi desenvolvendo Houve Houve A contribuição De vários segmentos Musicais Que somadas Esses segmentos somados Me ajudaram muito Na minha desenvoltura De criação De arranjo De desenvolvimento E ritmos assim Mais pegados? Ah, eu sou bem eclético Eu Sigo Uma vez voltado Para o contexto De música popular brasileira Eu gosto Do popular clássico Gosto de chorinho Gosto de bastante coisa Também sou Eu também toco Falta transversal Né? Uau Nesse seu CD Está presente? Por incrível que pareça Em razão dos trabalhos pastorais Não havia como Eu me dispensar Na criação do CD Na gravação Então eu deleguei Todo esse trabalho Para uma pessoa de confiança Em contrapartida Quando no início Da gravação Eu fui lá E traduzi Em umas gravações As minhas ideias E foi providência de Deus Ele respeitou De mais as minhas ideias Então todas as minhas ideias Musicais, criação Arranho, inspiração Estão presentes aqui Nas faixas do CD Maravilha Mas vamos voltar Acha aí Vamos lá Jaú até quando? Você ficou em Jaú até quando? Então naquele Aquela efervescência De encontros De vocação Milhões de coisas Nos eram abertas Aos olhos Então a gente queria Conhecer a congregação E conhecia novas comunidades E conhecia novos institutos Em contrapartida Também fazia os encontros Vocacionais Na minha De ocese de origem Que tem um seminário Muito tradicional O seminário de São Carlos É um seminário centenário Enquanto vários de oceses Fechavam seus seminários São Carlos Ficou com o seminário aberto Então o seminário recebeu Muitos seminaristas De vários de oceses Então ao mesmo tempo O meu pai foi A um congresso nacional Da renovação carismática Porque na ocasião Ele era coordenador De um grupo de ação Na cidade Muito grande por sinal E ele chegando lá Ele conheceu O padre Gilberto Na ocasião vivo E o padre Gilberto Estava às portas De abrir Uma nova possibilidade De seminário E chegando lá Meu pai pegou um folder Que era xerocado ainda Uma coisa bem simples E mandou de lá De Aparecida Ele mandou uma carta Para mim de lá Rapidinho Porque ele sabia Desse desejo vocacional E mandou E quando eu peguei Aquele folder Uma vez que eu vivia De modo intenso Aquela espiritualidade Estava bem inserido No contexto Na ocasião Eu me identifiquei Com aquela proposta E aí eu comecei A trilhar os dois Caminhos vocacionais Maravilha Maravilha E aí você entrou No seminário O que é? Então entre 1995 Foi um dos primeiros Exatamente Foi um dos primeiros Toda aquela realidade Sofrível Nós falávamos Há pouco tempo atrás Do espírito de abnegação Esse memorial Mas foram experiências Que me marcam profundamente E estão ainda Muito assimiladas Na minha vida Então a gente cresceu Bastante Com as deficiências Intelectualmente falando Talvez Não muito na ocasião Mas depois a gente trilhou O nosso dinerário teológico Lá na Assunção Que foi muito bom Época também de transição De arcebispos De Dom Paulo Para Dom Cláudio Mas foi muito bom A gente cresceu bastante Depois padre Mais para frente Trabalhando nas nossas regiões Mais periféricas A gente cresce bastante Com esse contato Essa abordagem Com o povo Que malgrado a pobreza Mas o desejo de Deus É intenso A gente cresceu muito As assembleias grandes Um povo bastante aberto Eu também vivei Uma experiência De quase dois anos Como missionário Morando no exterior Daí Há outras experiências A bendita França A bendita França Que foi fundamental Na minha vida Foi lá na França Que eu pude Refazer o meu itinerário Vocacional E percebi na ocasião Que Deus me chamava agora Depois de um tempo Vivido aqui em São Paulo A voltar para O contexto da minha família Próximo da minha casa Servia minha igreja de origem E essa transição Foi muito abençoada Muito pacífica Muito assim Rica Maravilha O programa Porto Católico Tem a alegria De apresentar em primeira mão O primeiro CD solo Do padre Daniel Nicolini O CD Nova Unção Ele que trabalhou Há alguns anos Aqui na diocese Santa Mar E suas canções São conhecidas e cantadas Em muitas e muitas paróquias Em muitos e muitos grupos De oração E o CD Nova Unção Celebra os 10 anos De ministério sacerdotal Do padre Daniel Que foi ordenado Em dezembro de 2001 Que dia padre? Dia 22 Dia 22 de dezembro de 2001 São 12 composições De sua autoria Algumas já conhecidas Do território nacional Como é o caso da música Uma Nova Unção Que dá o título Do CD Nova Unção Claudinha Fernandes O padre é todo seu Padre A longa data Nossa Tantos encontros Aqui na nossa diocese Mas eu quero Explica um pouco Para a gente Fala um pouco Como é que é Compor música Tem toda essa Musicalidade Na tua alma No teu olhar No teu coração Mas explica pra gente Que o nome de compor Como é que Às vezes uma música Chamou mais atenção Conta uma história Pra gente Olha a composição Eu falo isso Constantemente agora Em razão do lançamento Do CD É um mistério Às vezes eu tô Tô sonhando com uma melodia Acordo no meio Do madrugada Já vou gravar a melodia Você já tem aquele Gravadorzinho pequeno? Ainda não Precisa Tem que ter A Claudinha Fernandes Tá louquinha atrás de um Aqui E quando vira Se algum patrocinador Nosso quiser Dar de presente Pra Claudinha Dê um gravadorzinho Aquele pequenininho Que é tudo de bom Tudo de bom E necessário As composições Elas nascem De um Eu penso Que elas vão sendo Gestadas No nosso interior Daí quando eu tô Em silêncio Os momentos assim Sozinhos Em silêncio Quando eu tô rezando Sozinho Em meio às agitações É meio difícil Em alguma composição Então eu primo Por pautar a minha vida Como Jesus Por momentos de retirada Na montanha Em silêncio Eu gosto de estar rezando Com um instrumento musical Perto Preferencialmente o piano E ali nascem Muitas composições Composições São fruto de De um momento de mística De sair de si mesmo E ir ao encontro de Deus São aquelas frases Que vão marcando O nosso interior Que latejam dentro de nós Depois a gente traduz Essas frases em composições É claro que O compositor Eu não sou o mesmo Compositor de 15 anos atrás A gente vai amadurecer A gente vai percebendo A gente vai É um processo Autônomo Então hoje Eu me considero Compositor 15 anos atrás Eu tava indo No laboratório Há composições Que foram ali Feitas há 15 20 anos atrás Que tem melodia Mas tem uma Deficiência de letra Hoje a gente percebe Que é preciso Que nós leamos Bastante Que nós meditemos Bastante Que nós Estejamos Atentos aos sinais De Deus A gente vai traduzindo Tudo isso Tudo aquilo que foi ali Assimilado Nas composições Então você vai perceber Que tem composições Aqui um pouco mais Antigas Que são frutos De uma experiência Com o povo De evangelização De momentos fortes E composições Mais novas Que já são mais elaboradas Que tem mais letra E que dizem respeito A outras experiências Agora o grande Diferencial do CD Porque é um CD Querigmático Não são músicas Mensagem De show Mas são músicas Querigmáticas Músicas que a gente fala Assim no contexto Mais ecumênico Congregacionais Quando a assembleia Está reunida A gente joga Uma música dessa Para o louvor Para a adoração Para fomentar Uma experiência profunda De Deus Isso é tão verdade Que no CD Nós temos aqui Traduzido Traduzida Uma presença ecumênica De músicos Então eu sou bastante aberto O Papa João Paulo II Fala naquele documento Unusit Que tudo aquilo Que o Espírito Santo Produz fora da igreja católica É para a própria igreja Então para mim Essa realidade É bastante resolvida Aliás Nós temos que deixar De lado as diferenças E abraçar aquilo Que nos une Que é o amor A comunhão Que vai salvar Temos que somar Somar sem duvidar Parcerias Caminharmos juntos Somos todos Crentes do mesmo Deus E quanta coisa bonita Pode ser feita Ultimamente A gente tem visto Muito isso Tanto cantores Evangelhos Católicos E participando Atualmente mesmo Há pouco tempo Nós tivemos o Summit Beach Exatamente Onde teve a presença Também de evangélicos Oficina G3 Oficina G3 Então acho que são Coisas tão bonitas E quando eu coloquei Lá para Daniel Nicolina Apareceu o G3 Também Sabe? Todo esse trabalho Vocês sabem que a gente Tem que fazer um pouquinho De laboratório Um pouco de pesquisa Não há dúvida nisso Uma coisa é ser amigo Outra coisa é entrevistar o amigo Então a gente tem que tomar cuidado Abordar em outra Mas eu acho que você Deixa bem claro Isso no seu CD Um CD de oração Um CD Quiridimático E um CD Ecomênico Como é que tem sido A receptividade? Ora, tem um amigo de Brasília Que recebeu Os fonogramas O trabalho De antemão Para poder analisar E ele é evangélico Ele disse Olha, posso Eu dei para os pastores Tudo lá O pessoal que canta O Ministério de Música Eles ficaram encantados Com as músicas E perguntaram Se podiam cantar E perguntaram se podiam cantar As músicas Eu falo assim Claro, tudo que é de Deus Não é meu Pode ser veiculado Transitado E anunciado Para todas as pessoas Então existe Inclusive O produtor Que é um produtor Evangelico Mas com o qual Nós temos uma amizade Profunda Um estreitamento musical Assim impecável Ele me disse Padre Se o senhor não dissesse Que o senhor era padre Eu tinha a impressão Que o CD Era um CD Evangelico Por causa da linguagem Chegou lá Chegou lá Então a gente fica feliz De perceber que existe Um caráter aqui Em The Level Uma coisa já intrínseca Um caráter com medo Isso é muito bonito Isso é muito bonito Eu acho que nós temos Que pensar hoje em dia Assim Trabalhos Iniciativas de evangelização Música Que atinge a todos A gente não pode Se voltar apenas Para um segmento Pelo contrário O nosso mundo é tão diverso É tão globalizado Nós temos que descortinar Os nossos horizontes Você está vendo aí Totalmente Eu acho que a evangelização Ela passa por esse Horizonte descortinado Hoje em dia Pensar não apenas Esse X ou aquele Y Mas pensar o todo Deixar de lado As diferenças E expressar O belo de Deus Nesse horizonte descortinado Será que tem uma música Em francês Que a gente possa ouvir? Sim Inclusive tem uma música Eu ia pedir isso Não posso deixar Não posso deixar de aproveitar Tem uma música aqui no CD Que para mim É uma das mais belas Que se chama Primeiro Amor Que é um convite A retornar A vida Do amor de Deus Como eu Eu fiz essa música Eu estava pregando No grupo de oração Bem grande E chegou um momento Padre Que eu peguei o crucifixo E coloquei na minha frente Tira da parede ali Coloca na minha frente Costei na minha cabeça No crucifixo E comecei a rezar Uma oração espontânea O rapaz estava Tocando em ré maior E eu comecei a cantar Essa música E surgiu Em um minuto A música É uma das músicas Que tem Marcado muito O nosso ministério Atualmente Nas grandes concentrações Nós tivemos Um grande encontro Lá em Araraquara Num ginásio Cheio de pessoas E foi uma música Carro-chefe No momento de oração Na exposição do Santíssimo E essa música Sem eu saber Ela é facilmente Traduzida em outras línguas Seja em francês Seja em italiano Seja em espanhol Então vamos ouvir Vamos ouvir Tem diversas Pelo menos em francês Vou cantar bem Que maravilha A música é Primeira Bronte Eu volto Eu volto Ao primeiro amor Eu volto Eu volto Ao primeiro amor Pois em Ti, Senhor Eu nada sou Eu nada sou Pois em Ti, Senhor Nada tem valor Eu volto Eu volto Eu volto Ao primeiro amor Eu volto 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 Car sem-Toi, Seigneur, eu não sou ninguém. Sem-Toi, Seigneur, eu não posso ninguém. Eu venho, eu venho ao primeiro amor. Porque sem-Toi, eu não sou ninguém. Porque sem-Toi, eu não posso ninguém. E eu venho, eu venho ao primeiro amor. Que maravilha, português, francês, italiano, tudo de bom. Mas já vai apresentar o violão, já? Não. Não? Ah, não. Vamos aproveitar agora. Vamos aproveitar. Eu vi muita música bonita lá na França. Tinha muita música bonita. Sinceramente, a musicalidade é fantástica. Tinha um pai nosso que eu achei maravilhoso. Mas muita música. Mas naquele tempo lá, uma música que você cantava na igreja, uma música de liturgia eucarística, uma música que tocava você. Pode não ser sua, mas você se lembra só um trechinho. Para a gente poder sentir um pouquinho esse clima francês. Lógico, eu tenho que ser ao cor e ao vivo. Aqui é tudo igualzinho para o que nós combinamos. Vamos ao mesmo. Que maravilha! Viver em ti, Senhor, eis a minha grande felicidade, me derramar na tua presença, sentir a tua presença, me abrigar embaixo das tuas asas, se deleitar na tua presença. A música é muito bonita. Sentir o colo de Deus mesmo. Vamos lá então. A música é muito bonita. 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 Enfim, cantando que essa cidade do Apocalipse somos nós, a Nova Jerusalém, nós antecipamos isso pela fé, na comunhão. Maravilha, maravilha. Vamos voltar um pouquinho para Santo Amaro. Aqui em Santo Amaro, muita gente te conhece, Padre Daniel. É verdade. O grupo fazendo retiro, os grupos de oração, muita coisa aqui, não só a Claudinha, mas muito. Muitos de nós já aproveitamos um pouquinho de você. E uma das músicas que o pessoal conhece bastante é você cantando aqui. O que você acha? Uma das músicas... Uma das músicas antigas que a gente lembra do Padre Daniel cantando por aqui. Só para a gente relembrar um pouquinho de... De sala, né? De sala. É só para a gente relembrar. Inclusive, quando a gente se apresenta para as pessoas como o compositor oficial da música, as pessoas não acreditam. Que esse é o próximo projeto, né? Que eu conto com a ajuda de vocês, hein? O Selene de Músicas de Missa. Maravilha. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, por ele amado. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, por ele amado. Ainda drum e tudo! Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, por ele amado. Glória a Deus, meu Senhor Senhor! Senhor Jesus Cristo, Filho protegido, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai Vós que tirais o pecado do mundo, vem de piedade de nós Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica Vós que estais à direita do Pai, vem de piedade de nós Mas Vós que estais à direita do Pai, vem de piedade de nós Só Vós sois o Santo, só Vós sois o Senhor Só Vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo Na glória de Deus Pai A Daniela e Corinei... Até hoje, até hoje a música... Não tem missa que não entra... Só um detalhe, o meu instrumento não é o violão, viu? O meu instrumento é o piano Mas ainda vamos, ainda vamos, ainda vamos ter esse momento acústico contigo Pode deixar, vamos preparar E são tantas músicas Outro dia, desculpa o cortado, padre Eu estava assistindo raramente, na minha casa nem tem televisão O Fantástico, né? E o Fantástico estava traduzindo a história de uma família Aqui da região de Santo Amaro, um bairro mais periférico, né? Mudanças de ato, né? E qual foi a minha surpresa? Que justamente filmaram essa família indo para uma missa, né? Toda a família cantando E era justamente essa música, Glória a Deus das Alturas, né? Que cantou o Drão de Período e a família, né? Interessante, né? Que a música chega onde a gente não pode chegar Com certeza, com certeza E agora, o teu CD vai fazer serviço, né? Padre, vamos falar um pouquinho do título do seu CD? Explica pra gente um pouquinho o porquê, a motivação e a música Vocês se lembram que eu cantei aqui aquela música Primeiro Amor, né? Que eu gosto muito, belíssima Que pode ser cantada em várias línguas, né? Mas esse CD, ele vem ao encontro dos meios 10 anos de sacerdócio Jovem ainda, como padre, né? E essa música, Nova Unção Ela foi composta depois de ter feito uma experiência profunda do Espírito Santo Numa grande concentração, né? Então a música está muito vinculada ao despertar da minha vocação E foi uma pessoa, um consagrado, que falou assim Padre, o seu CD tem cara de Nova Unção? Coloque essa música, por mais que ela seja conhecida Muita gente canta essa canção, né? E essa música, contar um segredo pra você, Padre Oswaldo Existe um grupo da minha cidade que foi Uma vez que um processo de evangelização foi introduzido na cidade Depois ele foi intitulado como Cine Antes Eles foram beber na fonte do México Um grupo da minha cidade, né? De Jaú E é interessante que esse grupo de Jaú Ele traduziu essa música, uma Nova Unção, para o espanhol Eu cantei na casa deles, no piano, era jovenzinho ainda E eles levaram a música em espanhol Então é interessante que a música, ela, entre aspas Estourou primeiro em espanhol Pra depois ser cantada aqui em português E é uma música, assim, simples Uma letra simples, mas que leva, né? Que tem uma força muito grande Que leva as pessoas a uma experiência do Espírito, né? Da efusão do Espírito, do batismo do Espírito Mas do conhecimento, né? Do Espírito Santo E essa música, mais uma vez, é o cabo-chefe, né? Do CD E é interessante que várias mensagens As quais eu tenho recebido As pessoas falam A música que mais me toca é uma Nova Unção, né? Então, essa originalidade da música Esse poder espiritual, né? Embora ela seja bem simples Porque ela diz respeito ao início da minha vida E como compositor Tem pouca letra, tudo Em contrapartida, tem um poder espiritual muito grande na música Muito cantado E agora, Claudinha, tem uma pergunta especial de repertório Pois é Fiquei sabendo, né? Tinha muita música pra colocar Quantas músicas que eram mesmo? Olha, eu fiz uma sondagem lá Fui folheando os cadernos velhos Né? Os tempos antigos, né? Mais de 80 composições Meu Deus Gente, 80, Madre E consegue lembrar que eu consigo? 80 composições que dizem respeito a músicas mensagem Músicas de retiro, vibração Fora as composições de cunho litúrgico Que são as de missa São duas instâncias bem diferentes Agora, pra poder contemplar essas 12 foi difícil Eu mesmo fiquei numa dúvida cruel Com desangústia Porque há músicas que são bastante executadas Nas nossas comunidades lá em São Carlos Na diocese, em grupos e tal E que não foram contempladas aqui O que eu fiz? Eu peguei todo esse material E pedi pra algumas pessoas que não me conheciam Que não tinham acesso às nossas assembleias, missas e tal Que pudessem dar um parecer Inclusive, o próprio produtor do CD Que é evangélico Ele também conheceu Ele apreciou tudo Olha, padre As composições que mais me tocaram E que compõem Que fazem um todo E que estão entrelaçadas São essas daqui E eu fiquei muito feliz Porque praticamente 80% daquelas que ele tinha indicado São aquelas que estavam no meu coração Então eu pedi pra que houvesse essa triagem da parte deles E daí foi muito bom Foi um repertório entrelaçado Que traduz, portanto, essa volta ao primeiro amor Esse encontro com Deus Eita, coisa boa E esse tempo todo de gravação? Conta pra gente Quanto começou? Quanto durou? Nossa Era um período de trabalho intenso Uma vez que eu Porque na verdade Quem me motivou muito para gravar o CD Eu, humanamente falando Não queria num primeiro momento Porque isso exige A gente se expõe E milhões de coisas Foi a comunidade que me empurrou Eu me senti empurrado pela comunidade Padre, quando vai sair o CD? Padre, quando vai sair o CD? Porque uma vez que as músicas são cantadas às missas Nos grupos, de louvor, encontros Há muitas pessoas de fora que perguntam Quem que é essa música? Cadê a cifra? Cadê a partitura? Então eu me senti literalmente Entre aspas Obrigado a produzir um trabalho Em razão dessa pressão E também porque havia pessoas Que pediam para gravar as músicas Então você ficava um pouco na dúvida Se o trabalho vai ser sério Se vão registrar no meu nome No nome deles E todas, infelizmente, essas Implicações humanas Que a gente já conhece Então eu fui praticamente Empurrado pela comunidade Para gravar o CD Daí A quem entregar essa produção Uma vez que Ou eu fico na paróquia Ou eu estudo Ou eu tenho os meus afazeres Ou eu deixo tudo isso Para me dedicar Porque isso aqui exige Muito, muito Embora seja músico E tenha condições de contribuir Colocando minha desenvoltura musical Em termos de instrumentista Mas exige bastante Daí foi No momento de oração De indicação Meu irmão ajudou Que nós estretamos os laços Com uma pessoa Que é maestro Que é músico Que trabalha no Rio de Janeiro Que tem casa no interior de São Paulo E que assumiu o projeto Ele assumiu Foi o primeiro projeto católico Que ele assumiu E ele gostou pra caramba Então assumiu Aí ele me abriu o leque Das possibilidades de músicos Inclusive os que fazem O beck vocal aqui São os mesmos que fazem O beck do Varo Júnior Então a gente abriu Então a gente viu Que nós temos condições De trabalhar Para corresponder financeiramente Porque isso tem um custo Uma vez que você Você almeja Tatamares bem profissionais Você vai Onerando cada vez mais O trabalho Mas isso fica E a providência de Deus Que é muito boa Porque a gente As pessoas foram Se suscitando Eu ganhei justamente Uma grande moto Que eu pude vender Para reverter Em prol justamente do CD São sinais de Deus Que vão confirmando Olha que interessante Eu vou gravar Mas eu quero que o senhor Passe na frente Porque eu não tenho condições Sozinho Um trabalho sozinho E além de gravar Nós conseguimos fazer Uma tiragem de 5 mil cópias Com o CD independente Inclusive Essa assessoria Que estreita os aços Como analfa Isso significa Que o senhor tem Um bom público Porque hoje em dia Tirar 5 mil cópias Nesse mundão de prataria Não é fácil Então o senhor tem Que tem um bom público Uma boa saída A gente conhece Quem tem experiência E graças a Deus Eu posso testemunhar aqui Que está sendo Muito boa a experiência A gente superou As expectativas No âmbito local Assim numa primeira instância Houve uma assimilação Uma boa aceitação Pelas pessoas Então direto De cada 10 Telefonemos na paróquia 9 é para saber do CD Eu estou tentando Aqui localizar Mas não estou conseguindo Uma paroquia na sua Que me escreveu Ontem Olha que legal E ela dizia assim Quando é que o Padre Nicolino Vai no seu programa E eu estou tentando Descobrir aqui Não sei Infelizmente Não fez Mas é muita gente E eu respondi para ela Ontem à noite Amanhã Amanhã Não sei se é Solange Eu não me lembro do nome Infelizmente não Sei que é um cabelo bem claro Comprido Meio loira E ela dizendo isso Puxa vida Quando é que o Padre Daniel Vai no teu problema Ela falou Elaine 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 Então falei Amanhã Bem antenada Então é essa Pode ver se está divulgando para todo mundo Já deixei todos os dados para ela Para que ela pudesse fazer isso no dia de hoje Que bom Fico feliz Amém Maravilha É bom esses sinais Que como o senhor falou Deus tem que passar na frente Que a providência Que é o que dá mais medo Que é muito caro ceder O processo Tudo Mas Deus realmente dá sinais E com esses sinais Dá para ir para frente E daqui para frente Sim Esses sinais Desculpa o cortado Vamos confirmando o nosso trabalho Exato Porque a gente fica naquela dúvida interior Será que eu me Despenso o meu tempo Tantas coisas para fazer Mas os sinais vão confirmando o nosso trabalho A gente percebe que o trabalho só vem Somar ao nosso trabalho da evangelização Programa Portal Católico no Ar Pela Rádio Ideia FM Pela Rádio Ideia FM Pela Rádio Ideia FM Sim Pela Rádio Ideia FM Obrigado.